Fabrício, no seu início, a coisa de estratégia foi sempre assim, dessa forma de fazer prédios, dessa forma de você operar? Não, mostrei pra vocês aqui, eu comecei, presta atenção, olha como eu comecei, de forma resumida, acompanhando fóruns, na época, era central rei dos micos, era um fórum na DVFM, na época tinha pouquíssimos traders, pouquíssimos. Comecei assim, como todo mundo, eu quero qual, 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 qual pra onde, vim de onde, certo? Mais ou menos dessa maneira, comecei assim, depois, isso você trabalhar com outra coisa? Trabalhar, 2009, não, contador não, foi assim ó, até 2006 eu vendia picolé, o estádio Serra Dourada em Goiás, 2006, vendia picolé no estádio, vai ganhar tipo, 300 reais, 300 reais, 300 reais, quem me engano, 300 reais no mês, tá? 30 reais por jogo, mais ou menos assim, 40 reais, eu vendia pro colega que bom, sabe aqueles que bom? Isso é 2006, aí o meu namoradinha, eu vi que ela não tá aí, né? Meu namoradinha e tal, ela era mais velha, e aí, pra resumir a história, tá? Como eu comecei, aí, aí aquela vontade, né, nossa, eu tenho que ser grande, né, porque ela é mais velha e tal, faz faculdade e tal, aí eu comecei, eu arrumei um estágio, pra ganhar menos do que o meu ano do picolé, né, numa companhia, aí cheguei lá, tinha um cara que operava mercado, operava mercado, né, aquelas telas, aquelas telas, tem tudo, eu falei, meu Deus do céu, um cara rico, cheiroso, bonito, e aquelas telas remete à inteligência e riqueza, né? Eu quero ser igual esse cara aí, entendeu? Aí, beleza, aí, conversei com ele, já roubei uma oportunidade de conversar com ele, eu não lembro muito bem como é que foi a história, tá, assim, só sei que ele me indicou um negócio chamado Folinvest, era um simulador na UOL, tinha 15 minutinhos de delay, ele te dava 100 mil virtual e uma carteira de 150 mil reais, aí eu comecei assim, né, eu falei, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, mas aqui, naquela época, eu não tinha muito conhecimento, aí saiu um vídeo, eu me lembro até hoje, do André Machado, um, um, hoje que ele é o mais velho de mercado, e o apelido dele é Ogro de Ogro, é, chegando ao meu zero a zero, aí, gente, o que aconteceu? É, saiu no exame, ele falando sobre a crise de 2008, eu já participava, mas não simulador, entendia muita coisa. Aí, ele falou assim, eu lembro até hoje, é, ganhar dinheiro naquele movimento tão rápido, me gerava uma excitação tão grande, tão grande, que, é, eu queria que o resto da minha vida, eu fui vendo aquela paixão de falar e aqueles milhões que ele falava lá, que, na verdade, depois eu fui ver os vídeos, nem eram milhões, eu falei, ganhou meio milhão, não falham, mas num intervalo tão curto de tempo, que eu falei assim, cara, eu não tenho quem indica, eu não tenho um padrinho, eu não tenho dinheiro pra fazer um negócio, eu tenho que fazer alguma coisa, e eu ganhava 500 reais por meio, 300, 400 reais por meio, aí eu comecei a estudar pra concurso e também, é, contabilidade, é, vestibular, aproveitei junto, aí eu consegui passar num concurso público, bem humilde mesmo, consegui passar num concurso público pra ganhar mil e pouquinho, e depois eu passei no vestibular também, tudo de 2009, juntei uma graninha e comecei, ali ó, em novembro de 2009, aquela planilha que você tem aí, aí você fala, ah, por que você guarda essa planilha até hoje? É porque eu comecei a fazer faculdade e contabilidade, igual eu falei, a primeira coisa que você aprende é planilha, cara, entendeu? Então você quer tabular, e aí quando você vê aquele negócio entrando, o dinheiro entrando, até por conta do trade, né, você começa a querer tabular tudo, eu falei, achei meu negócio, agora eu vou ficar rico, rapidamente, quis casar, a camoça lá, é, aí em março de 2000, aí perde tudo, todo mundo perde, começa ganhando, perde tudo, entendeu? Tipo a minha mãe ali, já sabia o que ia acontecer, você é pessimismo? Não, é porque é o que acontece com todo mundo. Aí o que acontece, comecei com sala de calls, aí depois da sala de calls, eu não me lembro como é que foi meu lapso assim, mas eu lembro do trade ao vivo, que ele comentou aqui, e de um fórum chamado Leandro Stormer, L.S. Aí eu só fórum, fórum, por que por que isso as pessoas atravam o mercado? Aí eu comecei a acompanhar o trade ao vivo, esse que ele tava falando aqui, sala ao vivo. Aí que foi o meu desenvolvimento, porque eu cheguei num cara, que ele nem sabe quem eu sou, chamado José Hilton Corrêa, ele escreveu um livro de análise técnica, ele tinha um negócio chamado Trigger Técnico, que ele falava de estatística num gráfico de 30 minutos. Aqui, ó, eu baixei as planilhas dele tudo, aí a partir daí eu comecei a estudar estatística. Aí eu vi que eu não dependia mais de ninguém de achar ativo pra comprar, porque até então dependia das outras pessoas. Primeiro eu dependia do Central Rei dos Micos, que é o RM Trader, depois você digita no... E ele é super gente boa. Você conhece? Então, depois vocês procuram. É das antigas de mercado, ó. Olha aqui. É, e ó, continua operando do mesmo jeito, você acredita? Até hoje. Pegando esses ações, esses ruins. Aí, saí das salas ao vivo e embarquei nessa parte estatística. Depois que eu me entrei com estatística, fazia mal ouvir salas ao vivo pra mim. Fazia mal, gente, fazia mal. Alguém já se sentiu mal vendo salas ao vivo e treinando? Olha aqui, ó, pra você ver, ó. Eu já passei por esse estágio, ó. Vocês vão no Select Live, ou em algum momento, vocês vão se sentir mal. Fala, não, cara, eu tenho um viés. E na sala ao vivo o cara tá comprando e eu tô querendo vender? Eu não quero tá aqui dentro. Aconteceu isso comigo. É, aconteceu isso comigo. Aí eu fiquei dois anos sem isso. Aí eu conheci o William, que tá ali. Aí quando eu conheci o William, o William me apresentou... Ele tava aqui, quero tomar. O William me apresentou um meio diferente de trabalhar o índice. E eu então só operava dólar já, dois mil e treze, dois mil e quatorze, só estatística. Setup, start, stop. Era uns cinco minutos, fazia cinco operações por dia em média. Assim que ele me apresentou isso, eu falei, vou ficar rico. Já pedi conta de concurso público. Gava um pouquinho, do trade já, pedi conta de exoneração direta. Nem foi aquela licença de dois anos. Exoneração direta. Do concurso público, a minha ex-esposa, que era aí, falou assim, Isso é mal. Você ralou tanto que eu não sei que ela tava pedindo. Aí em dois mil e quinze, começo do ano, ela veio todos os meus negócios, que eu inclusive tinha pra ela também. Porque o trading, na minha cabeça, já ia me dar mais dinheiro do que eu ficar ali. Eu lembro, porque ele falou assim, ó. Chegou o momento que eu não tava aguentando mais aquele negócio da XP lá. Você lembra? Eu falava. Eu me vi estagnado. Eu sei que eu vou crescer aqui e tá atrapalhando os meus trades. A partir de dois mil e quinze, eu passei a só operar o mercado. Dois mil e quinze, dois mil e dezesseis, até agosto de dois mil e dezesseis, só operar o mercado. Nada mais. Só operar o mercado. Eu operei com o William, juntamente comigo, que tinha contratado ele, pra fazer uns estudos pra mim. Porque eu já não tinha mais tempo de ficar fazendo assim, ó. Ah, vamos fazer estudo aqui, fazer backtest na mão. É tudo na mão. E eu sempre fui esse cara assim, ó, tipo, padrãozinho, 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 né? Vou anotar o padrão. O que que fez? Aí eu contratei ele pra anotar isso pra mim. Aí ele operou comigo até dois mil e dezesseis. Aí eu fui morar no Rio de Janeiro, já, mas, com graninha no bolso. Mas essas graninhas, era pra ganhar trinta, quarenta contas no mês. Mais ou menos dessa maneira. Uma vez, você dá uma pancadinha de cinquenta, sessenta contas. Mas a grana era essa. Fui morar no Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro. E o William foi operar pra um fundo aqui em São Paulo. Depois você vê, ele conta essa história aqui. Aí, chegou em dois mil e dezessete. Em dois mil e dezessete, em dois mil e dezessete, viajou o mundo praticamente. Fui em vários países. Quem me acompanha no Instagram ali, ó, o Germano ali, desde as antigas ali. Sabe? A partir de dois mil e dezessete, agosto de dois mil e dezessete, eu tive a ideia de abrir aquele Instagram lá. Mas, sabe? Sem nenhuma pretensão de fazer negócio. Aí, eu comecei a namorar uma menina do mercado. É... Eu já tinha separado, sabe? Separei pra dois mil e quinze. É... Eu comecei a namorar uma menina do mercado, que é bem famosa hoje. E aí, ela abriu meus olhos, ela fala assim, nossa, cê pensa tão pequeno. Porque o meu negócio era só aqui, ó. Boa metade. Trê de, trê de. Ela fala, claro, é um trê de pessoas. Aí, ela abriu meus olhos, ela me deu um livro, ela me lembra de coisas, chamado Sonho Grande. Cês, ó, cês já leram esse livro? Leram. Jorge Paulo Lema. No livro do Jorge Paulo Lema, tem uma parte que ele fala assim, ó. A melhor pessoa pra você que trabalhar são jovens, pobres, loucos, para serem ricos. Aí, ele dá uma nomenclatura pra isso, ó. PSR, alguma coisinha. Mais ou menos. Dessa maneira. Aí, eu li aquele livro, e não foi o livro que me deu a ideia, assim, ah, vou empreender. Não, foi o fato da pessoa falar que eu pensava pequeno, que eu poderia fazer as mesmas coisas que eu fazia, mas eu poderia trabalhar muito menos. Você lembra uma parte que o Alisson falou assim, ó, eu resolvi empreender no mercado. Dá muito mais dinheiro pra mim, fazer o que eu gostava. Só que aí, a minha situação foi diferente. Sabe como eu resolvi empreender no mercado? Sem moral, teoricamente, né, porque cê vai criando moral aos poucos. Igual, por exemplo, chegar até aqui, onde eu tô aqui, foi com o tempo. Cê vai construindo escadinha, mas não tinha moral. Agora, aqui, por exemplo, cê viu, apareceu na primeira vez aparecendo na TV, CNN, pá. Isso é aos pouquinhos, entende? São aos pouquinhos que cê vai construindo as coisas. Aí, o que que aconteceu? Eu resolvi fazer diferente. Eu falei assim, ó, gente, já sei. Eu fui construindo uma audiência com pessoas que gostavam de mim, aí eu falei assim, gostava do trabalho ali, se identificava. Falei, como que eu posso fazer money com isso? Como é que eu posso diversificar a receita? E aí, eu fui estudar as pessoas. A XP cresceu com a educação, cê sabia? Aqui, a história do banco é diferente. Mas, algumas pessoas cresceram com a educação. Eu falei, já sei. Eu vou trabalhar esse ramo educacional, mas vou trabalhar um ramo educacional diferente. Onde a grande maioria das pessoas, ainda não falavam tão mal dessa profissão day trader e tudo mais. Quando a grande maioria não tem muita transparência, já sei. E qual vai ser o meu lembro? Transparência. E aí, essa transparência, por mais que fosse muito boa, vendia pouco. Por quê? Exemplo. Uma coisa é eu mostrar pra você que eu ganho todos os dias aqui, ó. Que é fácil pra ela, cara. E tal, e tal. Aí, você vira pra você mesmo e fala assim, yes, eu também consigo. Não é? Agora, mostra pra ela que cê perdeu dois dias pra cê ver ela. Esse negócio é meio difícil. Deixa pra próxima. O que é que eu te ensino? Deixa pra próxima. Aí, eu adotei esse ramo mais de, é, mais transparência. Aí, o que aconteceu? De 2017 pra cá, operando o índice, publicamente e tudo mais, eu comecei a adotar as minhas próprias maneiras de operar sem escutar as outras pessoas. Certo? E até hoje, eu tô aqui. E, por exemplo, sempre quando eu preciso recorrer a novas coisas, essas coisas, eu preciso voltar pra cá, mas eu não posso perder a minha linha. De quê? Estatística, números e etc. Você também vai ser dessa maneira. Você vai chegar num ponto que cê fala assim, eu não quero mais alguém, Fabrício. Eu já tenho o meu outro. Mas até lá, cê já sugou o máximo de informações que você pôde da minha pessoa ou daquelas pessoas que estão ali do seu lado. Algumas pessoas são bem gratas. Por exemplo, o Renato tá ali, ó, desde 2017 a gente se conhece, meu primeiro treino. Tá ligado, junto comigo até hoje. Entendeu? Algumas pessoas colam em você de uma maneira assim que... Mas, saiba que sim, ó, quando cê estiver lá na sua frente, lá na frente mesmo, cê fala assim, Pô, cara, eu estive lá no treinamento, cara, te irmão, eu aprendi duas coisas, uma coisa, cê vai sempre ser assim. Com Alice aqui, cê aprendeu uma coisa, com Rick, cê aprendeu outra, com outro, outra, cê vai juntando, cê pô, cê montou o seu próprio operacional. Beleza? E amanhã eu não vou deixar de passar pra vocês, né? De uma maneira de vocês empreender nesse meio aqui. Beleza?